Oi gente, tudo bem com vocês? Gente do céu, vocês não acreditam! Ai, esse vídeo vai ser muito especial, muito, muito, muito! Sabe por que eu fiquei sabendo que tem muita criança e adolescente e até bebê que gosta dos meus vídeos? Ah, eu tô muito feliz! Ai, ai, ai! E aí, o que eu fiz? Eu falei pra minha mamãe, vamos fazer um vídeo pra mandar beijo pra toda essa galera! É, galera, é galera que fala? Ai, eu nem tava, eu nem sei! Ai, meu Deus, minha mãe vai me corrisir, porque eu fico falando errado! Daqui a pouco ela puxou minha orelha! Puxa nada, minha mãe é boazinha! Gente, tem criança! Vocês não entendem, gente, vocês não estão entendendo! Vocês não estão entendendo de beijinho de 10 meses! 10 meses que quando vê a Nina Aiteira falhando, que sou eu, né? Essa fofura aqui linda, maravilhosa! Fica rindo! Ah! Ai! Também tem nenenzinhos de um aninho! E tem adolescente de 16 anos! Gente, é de 10 meses a 16 anos! Ai, eu tô muito feliz! Tô ficando famosa! Ai! Só me controlar! Eu tô muito ansiosa pra ver como que vai ficar esse vídeo! Gente, eu vou ter que dar muitos, muitos beijos! Muito beijo! E muito beijo de uau-au! Sabe o que é beijo de uau-au? É assim, ó... Lambida... É assim, lambida é mais legal! É! É que minha mãe quer que eu mande só beijo, né? Mas eu quero mandar lambida que é bem legal! Bem mais gostoso! Lambir a cara de todo mundo! Ai, ai! Então, gente, quem gosta da linha arteira já vai dando joinha aí pra mim, tá bom? Ai, ai! Então, vamos lá! Vamos começar pelo Leonardo! Gente, ele tem 10 meses! Gente, 10 meses! É muito novinho! Mas eles já riem muito das minhas brincadeiras, da minha risada! É! Ele gosta muito de mim! Ai, que fofo! Gente! Ai, ai! Como é... É lindo! Ai, gente, também! Então, eu vou mandar um beijo aí pro Leonardo, né? Ele mora em São Paulo, tá bom? Um beijão de uau-uau pra você, Leonardo! É! Um beijão cabeçado de uau-uau! Ai, ai! Também tem o Davi, de 15 anos! É! Ele é de Aguaí! Gente, ele ama a Nina Teira! E vocês não acreditam! Ele também ama as receitinhas da minha mamãe! Também, né? Uma receitinha tão boa, gostosa! Quem que não vai amar, né? Mas ele, por ser um adolescente... É diferente, né? Ele gostar das receitas! Eu tô achando que ele vai ser um cozinheiro famoso ainda! É! Eu tô achando! Então, um beijão pro nosso futuro cozinheiro aí! O Davi, de Aguaí! Beijo, Davi! Um beijo pra você! Um beijão de uau-uau pra vocês! Agora, vamos lá continuar, né? Vamos ver as outras crianças! Então, gente, agora tem, ó... A Yasmin tem sete filhinhos! E a Eloá tem quatro anos! É! São novinhas também, gente! E elas assistem a Nina inteira! E gostam muito, muito, muito! E elas são daqui de Mairink! Daqui de pertinho! É! Um beijo pra vocês duas, que são irmãs! Um beijo de uau-uau! Bem especial pra vocês, tá bom? Gente, ó... Tem o Bruno, de cinco aninhos! A Zúlia, de seis aninhos! O Simão, de dois aninhos! O Mauro, de três aninhos! E a Tiara, de onze aninhos! Gente, eles são da Argentina! Olha que sique! Nós estamos chegando lá! Quer dizer, nós chegamos lá, né? Nas Argentina, já! Olha, que legal! Um beijo! Um beijo grandão, assim... Pra todas as crianças que eu falei! E um beijo de uau-uau! É! Aquela lambida, bem legal! Até rimou, né? Ai, ai! Agora, gente, também tem... A Flávia Alessandra, de seis aninhos! A Fabiola, de um aninho e meio! Olha, que graça, gente! Piquititinha! E a Maria Eduarda, de três aninhos! Elas são de São Paulo, Guaianazes! Um beijo bem grande pra vocês! E um beijo de uau-uau! Bem legal pra vocês, tá bom? Agora, gente, tem também... Ai, deixa eu tomar o fôlego, peraí! Ai, ai! Pronto! Acabou o fôlego! Eu não, já recuperou o fôlego! Acabou nada, né? Ai, ai! É... O Lucas Fiorini Souza, de dez anos! A Luísa, de cinco aninhos! A Manuela, de um aninho! Oh! Gente, tem muito que essa de um aninho, né? Bem pequititinha, que gosta da Nina T! Ai, eu fico tão feliz, sabe? Porque eu tô agadando tanto de dez meses, quanto de cinco, sete, seis e tudo isso aí que vocês viram, né? Chega até de dezesseis anos! Ai! E também tem os adultos, né? Que esse vídeo não é pros adultos, mas eu tenho certeza que vocês também amam, a Nina T! Então, é... Vamos voltar aqui, né? Então, manda um beijão, assim, pra todas essas crianças que eu falei aqui, né? O Lucas, a Luísa e a Manuela. Eu mando um beijão da Nina Iteira e Lambida, né? Porque o meu beijo é Lambida, já falei! Ai, ai! Eles moram no Riacho Grande, São Paulo, tá? E aqui, gente, olha... É... Aqui... Assim, os primos desses que eu acabei de falar, ó... A Kawane, de onze aninhos, o Kaique, de quatorze anos, o Zuão, de sete anos, a Aruna, de quatro anos, e a Samira, de dez anos. Ai, que fofos! Eles também são lá do Riacho Grande, tá bom? Ai, ai! Um beijo de uau uau pra vocês! Ó, a família toda tá me acompanhando! Ai, como eu tô feliz! Vou contar tudo pra minha mamãe! Agora, gente, eu vou mandar um beijão pra Júlia Gomes, de onze anos, Heloísa Gomes, de cinco aninhos, e a Sofia, de dois aninhos, olha... E também, gente, tem o primo delas, Samuel, de seis aninhos. Eles também amam a Nina Iteira. Gente, eles são lá do Diadema também, tá? Ai, gente, eu tô muito feliz com o Diadema. O Diadema tá me assistindo muito! Ai, ai! Então, um beijão de uau uau pra vocês! Bem capiçado, tá bom? É, você tá rindo, né? Tá bom! Pode rir aqui, ó, eu não ligo, né? Eu gosto de rir também! Hahaha! Aí, gente, ó, chegamos aqui no... Carlos Eduardo, de seis aninhos! Laís Vitória, de sete aninhos! É... Leonardo, de quatro aninhos! Ai, gente, que fofura! E também, gente, tem os primos deles. É Manoela, de sete aninhos, e o Vitor, de dois aninhos. Oh, que fofura! Ai, um beijão pra vocês! Um beijão de uau uau! Eles são de Ibiú, né? São Paulo. Ai, pertinho de nós! Aí, agora vem o Ricardo, de nove anos, de Hortolândia, São Paulo. Um beijo de uau uau, Ricardo! Agora, gente, tem a Stephanie Silva Pinheiro. Ela é filha do irmão Lenício, tá, gente? Ai, um beijão pra vocês, Stephanie! Um beijão de uau uau! Bem mohado! Hahaha! Ai, ai! Não me bate não, tá bom? É pra rir só. Ai, ai! Desculpa, eu gosto de brincar, você sabe, né? É, meu tio Niel conhece a Stephanie. Falou que ela é muito, gente, boa! Muito legal! Gente, também tem um que é salar do meu tio Niel. É, é o Daniel, de treze anos. É. É, vocês acreditam que ele gosta de assistir o vídeo? E também assiste o vídeo da mamãe do tio Niel. É, e também gosta de receitinha. É, mais um cozinheiro aí pra nós. E também gosta de ver a Nina inteira falando tio Niel. Porque ele também é Daniel, né? Então, ele é assim, engraçado. Ai, ai! Então, um beijão e uma lambida pra você. Ô, Niel. Eu já ia chamar você de tio Niel. Ai, meu Deus do céu! Hahaha! Ai, que atrapalhada! Então, beijão de uau uau pra você também. Agora, gente, tem a Giovana, de nove anos. É, ela mora pertinho de nós aqui. Ela é de Ibiúna. É isso mesmo. Um beijão, Giovana, e um beijão de uau uau pra você. Ai, ai. E o outro beijão também, pra Kiara, de Goiânia, gente. Ela tem nove aninhos. Ai, um beijão, Kiara. Um beijão de... Da minha mamãe, um beijão de uau uau. Hahaha! Ai, ai. Ai, ai. Deixa eu respirar de novo. Ai, ai. Então, vamos lá. Agora, gente, tem o Wesley Gabriel, de três anos. Adriele, de onze anos. Eles são de Santos Maranhão, gente. Ai, deixa eu ver aqui. Agora, também tem. Ah, peraí, né? Um beijão de uau uau pra vocês. Vocês não podem ficar sem um beijão de uau uau. Hahaha! Ai, ai. Um beijão também pra Bela, de dezesseis anos, de dia tema. E o irmão dela, Marcelo, de treze anos. Olha, que legal. Um dezesseis é de treze anos. E gosta de me ver no YouTube, fazendo graça aqui, contando minhas histórias. Ai, um beijão de uau uau pra vocês. Gente, também tem o Otávio. Otávio. O Otávio tem sete anos. Ele mora no Paraná. Olha, que legal, gente. Lá no Paraná. Ai, ai. Um beijão, Otávio. Um beijão de uau uau pra você. Bem manhado. Hahaha! Ai. É, também tem, gente. O Marlon. É. O Marlon é de Diadema. Ele tem treze anos. Marlon, um beijão de uau uau pra você, Marlon. Ai, deixa eu ver aqui agora. Tá terminando, gente, ó. Tem o Davi Luiz, de seis aninhos. É. E a prima dele, a Mari, de três aninhos. Um beijão de uau uau pra vocês. Eles são de Diadema. E também tem agora, por último, mas também é muito importante, a Eliane. É, a Eliane tem cinco aninhos, ela é de Diadema e ela ama comer as minhas receitinhas. Quer dizer, as receitinhas da minha mamãe, né? Então, um beijão grande de uau uau pra você, Eliane. Ai, ai. E é isso aí, gente. Acabou. Ai, gente, acabou. Que triste, né? Ai, mas tá bom. Tá bom por hoje, né? Mas vocês podem aí colocar no comentário aqueles que ainda não recebeu o beijinho da Nineteira pra pedir, tá bom? Que minha mamãe faz outro vídeo pra nós. Quer dizer, pra vocês. Ai, meu Deus. Ai, ai. É canchacho, gente. Agora eu vou deitar aqui. É com a minha barriga pra cima. Esticar o meu coipinho, porque eu tô canchado. Ai, ai. E eu vou deixar aqui pra todos os adultos que estiverem assistindo. Um beijo da Nineteira. É. Um beijo de uau uau pra vocês também. Então é isso, gente. Quem gostou, deixa o joinha, tá bom? Quem gosta da Nineteira, deixa o joinha pra mim, tá? Então é isso. Tchau. 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 Tchau.